Em 7 de agosto de 2020, a Air India Express realizava o voo 1344, que tinha como objetivo repatriar indianos que estavam presos nos Estados Árabes Unidos devido à pandemia de Covid-19. O voo 1344 foi escalado para essa missão, mas os problemas já começaram na escolha do aeroporto. Calicut é visto por vários especialistas da aviação como um dos mais perigosos daquela região. A pista possui uma série de características que dificultam os pousos, tendo suas extremidades próximas a um grande precipício. A própria Diretoria-Geral de Aviação Civil da Índia classificou esse aeroporto como crítico e não é qualquer piloto que consegue operar normalmente por lá. Para realizar voos em Calicut, é necessário o piloto ter uma licença especial, além de acumular suficientes horas de voo durante a noite e em condições climáticas adversas. O avião utilizado para realizar essa missão de repatriar os indianos era um Boeing 737-800. A tripulação era bastante experiente e tinha em seu comando o capitão Deepak Safe, de 59 anos e com uma experiência de mais de 10 mil horas. Ao seu lado estava o primeiro oficial, Akhilesh Kumar, de 32 anos e com uma experiência total de quase 2 mil horas. Às 10 horas e 19 minutos do horário local, a aeronave decolava de Calicut com destino a Dubai. O voo foi totalmente tranquilo e a aeronave pousou sem problemas no aeroporto dos Emirados Árabes. Passado o tempo, os 184 passageiros embarcaram no avião e, contudo, pronto para realizar a missão e voltar para Calicut, o 737 teve autorização para decolar às 14 horas e 14 minutos horário local. Depois de voar mais de 2.600 quilômetros, que separam o aeroporto internacional de Dubai do aeroporto de Calicut, a tripulação começava a realizar a aproximação da pista 28 do aeroporto indiano e tudo parecia estar pronto para o pouso. O problema é que, naquele momento, as condições climáticas não eram das melhores, principalmente por conta dos fortes ventos na região. Com isso, a tripulação foi instruída a dar algumas voltas ao redor do aeroporto até que as condições climáticas, principalmente do vento, fossem mais favoráveis, e assim ficou até receber autorização para pousar. Infelizmente, ao tentar pousar, a tripulação passou bem longe de onde a aeronave deveria realizar o primeiro toque e não conseguiu parar a tempo, mergulhando diretamente em um desfiladeiro com aproximadamente 10 metros de altura. 17 pessoas perderam a vida na hora do acidente, incluindo os dois pilotos. Algum tempo depois, outras três pessoas que haviam se ferido gravemente também perderam a vida no hospital, totalizando 21 mortes e mais de 100 feridos. Uma investigação foi instaurada logo após o acidente, e logo foram recuperadas as caixas pretas. Algum tempo depois, foi confirmado que a aeronave foi afetada por um vento de cauda de nove nós. Além disso, o Boeing estava com uma velocidade de 176 nós, cerca de 326 km por hora, a uma altitude de apenas 137 metros. De acordo com as autoridades que investigaram o acidente, essa velocidade não estava dentro do considerado ideal para aproximações curtas, principalmente em casos de condições climáticas adversas. A posição em que se encontrava a alavanca do freio também indicava que o piloto pode ter tentado arremeter, porém sem sucesso. No fim do relatório, as investigações apontam que o vento de cauda mencionado anteriormente, junto com a pista molhada e outros problemas relacionados ao clima, acabaram contribuindo para o acidente. Quando foi lançado, no final dos anos 60, o Concorde era um avião supersônico extremamente moderno, fruto dos esforços conjuntos da British Aircraft Corporation e da Aerospatielli, companhia francesa. O avião conseguia alcançar a velocidade de Mach 2, o que significa que ele podia voar duas vezes mais rápido que o som. E foi uma aeronave deste modelo que recebeu, em 25 de julho de 2000, a missão de realizar o voo Air France 4590, tendo em seu comando o piloto Christian Marte. Com 54 anos de idade, o capitão Marte tinha uma grande experiência pilotando aviões Concorde. O primeiro oficial, Jean Marcot, e o engenheiro, Gilles Jardinot, também não eram novatos nesse modelo. O voo tinha o objetivo de levar 100 passageiros, além de nove tripulantes, de Paris até Nova York, nos Estados Unidos. Os passageiros que estavam a bordo do Concorde desembolsaram nada menos que 9 mil dólares por uma viagem de ida e volta na aeronave supersônica. Com todos os passageiros a bordo, e aparentemente tudo pronto para começar a decolagem, o Concorde taxiou até a pista 26R do aeroporto Charles de Gaulle, na França, e por volta das 16 horas e 40 minutos do horário local, iniciou sua corrida para a decolagem. O problema é que logo após ter atingido a V1, os pilotos perceberam algumas anormalidades no avião, que parecia estar virando para o lado esquerdo. Além disso, era possível ouvir um barulho considerável vindo da parte traseira do jato. Foi então que Gilles, o engenheiro que estava a bordo do avião, recomendou que o comandante Christian abortasse a decolagem. Mas naquele momento, já não havia muito o que pudesse ser feito. Mesmo com o aviso do engenheiro, e ainda que tenha percebido problemas na aeronave, o comandante se viu impossibilitado de tomar qualquer atitude no sentido de proteger os passageiros e os tripulantes, sem perceber que uma enorme bola de fogo estava sendo formada na parte inferior do Concorde. E agora na velocidade de VR, velocidade na qual o piloto tem a iniciativa de levantar o trem do nariz da aeronave durante a corrida de decolagem, os pilotos levantavam voo e desligavam os motores que apresentavam defeito. Segundos depois da decolagem, os pilotos foram informados através da torre que havia uma grande chama na aeronave. Ao mesmo tempo que recebe a informação, o comandante aproveitou a oportunidade para comunicar uma falha no motor de número 2. A partir daí, a tripulação foi obrigada a manter o voo em baixíssima altitude, e o comandante tomou a decisão de se dirigir ao aeroporto Le Bourget, o mais próximo dali, na tentativa de realizar um pouso forçado. Fazendo um esforço gigantesco para manter o Concorde sob controle, o comandante tentava pilotar rumo à comunidade de Gonesse, em Paris, quando foi informado que as chamas já estavam consumindo grande parte da asa esquerda. Isso fez com que os motores perdessem drasticamente a sua potência, ao mesmo tempo em que comprometeu de forma severa os comandos básicos de voo. Ainda que a tripulação tenha feito tudo o que era possível para salvar a aeronave, o Concorde já estava completamente condenado. E acabou caindo em um hotel, vitimando todos a bordo, além de quatro pessoas que estavam no hotel. De acordo com o relatório final, minutos antes do Concorde decolar, na pista 26R, um DC-10 da Continental Airlines havia pousado naquela mesma pista, e aparentemente de forma tranquila. Porém, o que ninguém percebeu foi que uma peça de titânio havia se soltado daquela aeronave e permanecendo na pista. No momento da corrida para a decolagem, o quadrijato utilizado no voo 4590 acabou passando por cima da peça, estourando um dos pneus e liberando detritos para todos os lados. Isso fez com que a asa esquerda, o tanque de combustível e o compartimento do trem de pouso do Concorde fossem comprometidos. Com isso, os danos no tanque foram suficientes para dar início a um vazamento de combustível. Bastou uma pequena faísca, gerada por falhas no sistema elétrico, para que o incêndio começasse. No relatório foi concluído que a peça causadora do acidente tinha 43 centímetros de comprimento e havia se soltado da carcaça de proteção do reversor do motor direito do DC-10. A peça foi atingida pelo pneu de número 2 do Concorde, quando ele estava a 306 quilômetros por hora, causando um impacto considerável. O acidente entrou para a história da aviação internacional, e para muitos especialistas, ele foi crucial para que o Concorde, alguns anos depois, fosse aposentado dos voos comerciais. Em 10 de abril de 2003, a Air France e a British Airways decidiram encerrá-los de forma definitiva. A Continental Airlines, junto com um de seus mecânicos, foi condenada por homicídio culposo por conta do acidente. A Continental Airlines, junto com um dos sozinhos, foi condenada por homicídios de포icêneo. Em 10 de abril de 2008, onde ele foi com muitas espéciesido.